Pessoal, bomba! Para variar, brasileiros estão dando golpe em brasileiros no Panamá. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schleyer, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior, em diversos países, com relação a algumas características, como uma segunda cidadania, múltiplas residências por domicílio ou apenas um plano B, trocar a sua residência fiscal para outro país, abertura de empresas offshore, offshore, abertura de contas bancárias offshore, investimentos imobiliários ou financeiros de outros países e por aí vai. Bom, hoje eu não vou oferecer nenhum serviço, nenhum serviço meu, mas eu vou fazer uma utilidade pública aqui, né? Vou dar um anúncio de utilidade pública, porque para variar, como nos Estados Unidos, muitos brasileiros que chegam lá, entram lá e começam a ajudar brasileiros a irem para lá, agora nos outros países começou a mesma coisa. Brasileiros que mudaram, né, nesse último ano para outros países, começaram a ajudar brasileiros também a mudar, só que dando golpe ou simplesmente não sabendo o que estão fazendo, certo? E sendo ajudado também por golpistas no próprio Panamá, certo? E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o Panamá, e vocês têm que ter muito cuidado com quem vocês estão fazendo os processos, porque essas pessoas às vezes oferecem um preço muito mais barato do que o normal e vocês sabem que tem aquele dizer que diz, desculpa a redundância, mas que o barato sai caro no final, tá? Então eu separei aqui, eu escrevi, eu não sou youtuber, como eu digo, eu simplesmente não sei fazer essas edições bonitinhas e tal, não tenho tempo para isso, a gente está aqui em São Paulo, ontem foi o evento presencial nosso, então eu vou fazer esse vídeo e tentar fazer rápido. Então eu só escrevi aqui no page da Apple mesmo, oito coisas que você pode, você precisa saber na realidade sobre o Panamá para você não ser enganado, e você pode perguntar para o prestador de serviços no Panamá, e aí provavelmente você não vai ser enganado se você souber dessas oito coisas, tá? Então, a primeira, eu sugiro você pedir para conversar com um advogado local, mesmo que seja por Zoom na primeira. Então digamos que você conheça um youtuber, né, que foi para o Panamá, o cara, você sempre assistiu os vídeos do youtuber, você adora aquele youtuber, e ele está prestando um serviço de internacionalização agora, né? Porque é moda hoje em dia, todo mundo presta serviços de internacionalização agora. Você gosta do youtuber, você quer fazer o serviço dele, mas saiba que todas as pessoas, principalmente no Panamá, precisam de um advogado local para fazer o serviço. E eu vou, talvez essa semana ou na próxima, fazer um vídeo com o meu associado, o meu sócio no Panamá, o advogado, que vai explicar todos os processos detalhadamente para vocês. Mas enfim, quando você for fazer essa primeira consulta com esse especialista brasileiro, peça para que essa consulta seja feita com um advogado local, tá? O advogado panamenho, porque no Panamá, advogado somente é panamenho nato, nascido no país, não pode ser brasileiro, tá? Então, se ele disser não, ele está demonstrando que ele está fazendo um exercício ilegal da profissão, pessoal, sim. Se ele falar assim, não, a gente tem advogado, o nome da pessoa é tal, mas essa pessoa se recusar a falar com você também é um problema, porque ele está exercendo o exercício ilegal da profissão, está escondendo o advogado. Onde é que está esse advogado? Então, peça para falar com ele por Zoom, para você tirar as suas dúvidas com o advogado. O advogado tem que tirar as dúvidas para você. Pergunte também, onde é o escritório físico do advogado, tá? Não que seja, assim, ilegal o escritório, o advogado não ter escritório físico, tá? Porque advogados que estão começando, né, no direito, lá no Panamá, eles são ruinzinhos, eles não têm ainda o seu escritório físico como a gente tem. A gente tem o escritório físico lá no Tornilho, né, naquele prédio bonito, verde. Mas alguns advogados não têm, isso não é ilegal, né? Mas pensa só, advogado que não quer te atender por Zoom e não quer te atender também por, fisicamente, você tem que ficar um pouco desconfiado porque você, se der algo errado no processo, que eu não estou falando só no Panamá, não. Estou falando nos outros países também. Onde você vai procurar essa pessoa? Se você tiver que fazer um processo com outra pessoa, onde é que você vai mandar uma notificação? Qual o endereço? Certo? Então, eu sugiro o seguinte, você primeiro faz uma consulta online com essa pessoa, depois, quando você chegar no Panamá, peça uma consulta presencial. Tanto com o prestador de serviços, né, o bonitão, o youtuber e tal, ou a youtuber, e também, não estou falando de uma pessoa específica só, tá? Existem pessoas, existem várias pessoas que fazem coisas erradas por não saber o que estão fazendo, mudaram para o Panamá, estão fazendo um monte de besteira, pegaram um advogado ruim, ou tem pessoas que dão golpe, dão golpe e não estão nem aí para os seus inscritos do canal. Então, peça para fazer essa consulta, tá? Depois, peça para que o advogado explique detalhadamente todos os processos disponíveis e que você escolha. Não deixe que o advogado diga assim, não, esse processo aqui é o mais rapidinho, é o melhor para você, porque você tem que ouvir todos os processos. Daqui a pouco, o processo de abertura de empresa e contratação não é o melhor processo para você no Panamá. Tem um processo do Panamá-Itália, tem um de investidor, tem um de aposentado, você tem que escutar todos os processos para que você, detalhadamente, porque essa pessoa tem que conhecer, ele é o especialista, você tem que escutar todos os processos para que você escolha o melhor para você, tá? Quatro, se for um processo de residência provisória, que é o Nações Amigas, dentro do Nações Amigas tem 50 países lá, tá? Pergunte, né, detalhadamente, o processo de residência permanente, porque é o seguinte, tá? O processo de residência provisória, ele é um processo separado de residência permanente, ele é somente de dois anos. Quando acabar esse processo, acabou, você tem que voltar para o Brasil, a menos que você faça um outro processo de residência permanente. Eu vou explicar. Quando você faz o processo de residência provisória, você vai abrir uma conta bancária, é essencial você abrir uma conta bancária para a sua física, e você vai ganhar um carnezinho desse aqui, ó, que vai estar escrito lá em cima, trâmite. Isso não é uma residência. Isso é um carnê de trâmite, de seis meses. Você não é residente. Você deixou de ser turista, mas eles estão analisando o seu processo. Você pode ficar no país e você volta para o Brasil. Esses seis meses servem para análise. Depois de seis meses, você vai ganhar a residência provisional de dois anos. Passados esses dois anos, você tem que entrar com outro processo de residência permanente. Você vai precisar fazer um outro caneta de trâmite de seis meses para depois ganhar a cédula de residência permanente, que é uma cédula de identidade, diferente dessa amarela. Certo? Mas o que o pessoal não fala, e que eu acho que é golpe daí, porque não é possível que a pessoa não saiba, é falar para a pessoa que existe esse processo de residência provisória de dois anos e depois é só uma renovação de cédula, que não vai ter custo, que é só um custozinho básico. Não é. É um custo também tão grande quanto o processo de residência provisória. É custo, pessoal. Tem custo e as pessoas não estão falando isso. Então, peça para analisar detalhadamente esse processo e o que você precisa fazer para cumprir o processo durante os dois anos. Porque você vai renovar para residência permanente se você cumprir o processo de residência provisória. A residência provisória serve para a imigração, para o país analisar você para aprovar a residência permanente. Quem não precisa disso é o italiano, é o aposentado, é o investidor qualificado. Fora isso, você tem que passar por esse processo de aprovação e você tem que cumprir os pré-requisitos para poder fazer o processo de residência permanente. Tá bom? Cinco. Se você escolher o processo nações amigas provisória de dois anos através de uma oferta elaboral, como é que é isso? Constituindo uma empresa e se autoempregando, saiba que esse processo é o mais complexo de todos e você precisa cumprir com o pagamento de certos impostos sociais e declarar imposto de renda, pois é necessário você ter contrato de trabalho e um documento de permissão de trabalho. Sem esse, você está irregular e pode não conseguir começar o processo de residência permanente, justamente por não ter cumprido os pré-requisitos de um trabalhador qualificado. Peça para o seu advogado evidências que você é um trabalhador no Panamá contratado pela sua própria empresa com a permissão de trabalho pagando ao menos dos impostos sociais em dia. Você precisa pagar mensalmente no site do governo 16% de impostos sociais em cima dos seus salários de R$2.200. Tá, eu vou explicar, tá? O Panamá, País Amigos, é mais para investidor, tá? Eu vou falar depois do visto de investidor, mas existe uma oportunidade, uma forma, que as multinacionais, elas contratam seus executivos por uma oferta laboral. Ou seja, tem um executivo que eu quero contratar, eu estou a uma multinacional, eu ofereço um emprego para o executivo e ele vem trabalhar para mim no Panamá. Certo? O que os advogados acharam, assim, um furo, como se fosse na lei, é que se você quer abrir uma empresa no Panamá, se autocontratar e trazer você mesmo para o Panamá como executivo da sua própria empresa, você pode fazer. Você vai ter uma residência provisória de dois anos e depois se renova para permanente e se você quiser, você encerra a empresa. Certo? E você já é residente permanente. Acontece que você precisa se autocontratar, ter uma permissão de emprego, você é um CLT da sua própria empresa, tá? E você pode trazer dependentes e tal, você vai pagar o INSS em cima de um salário criado, fictício, você não precisa pagar esse salário, mas esse salário tem que ser acima da média Panamá, que é 1.200 dólares mais ou menos acima da média e você vai pagar no INSS de 16% ao mês em cima do salário de 1.200 dólares. Você vai no site do governo e paga ou vira residente fiscal e paga o imposto de renda todo ano, nesses dois anos. Bom, o que acontece? O malandro, ou a pessoa que não sabe, diz assim para você, vem aqui, eu te abro a empresa, a gente faz o cartão de trâmite, você ganha o cartão de trâmite, e ganha mesmo, e a residência provisional sai, beleza, e o cara esquece ou não fala que você precisa da permissão de trabalho e você precisa pagar os impostos durante esses dois anos, impostos sociais e INSS. Se você não cumprir isso, você não vai renovar para permanente. Vai chegar dois anos depois, o que vai acontecer? Você não cumpriu, tudo vai chegar na hora e você vai ter que fazer a residência provisória de novo. Você perdeu dois anos da sua vida, dois anos e meio, e perdeu todo o dinheiro que você investiu com o malandro e com o advogado do malandro que não cumpriu isso. advogado, advogado e tal. Isso é o que está acontecendo. Essa é a bomba, é essa a enganação lá dentro. Olha, eu não sei se é má fé ou eu não sei se é ignorância. Pode ser os dois. Do advogado, eu sei que é má fé. Do advogado, eu sei que é má fé. Por quê? O que acontece? O advogado faz o processo agora, ele faz o processo para você, você consegue a residência provisional, você não cumpre o processo de pagamento de impostos e ser realmente contratado como CLT da sua empresa e o advogado some. Daqui a dois anos você não acha o advogado. Você não vai achar o advogado porque o advogado não tem endereço, você não sabe onde é que ele está, você não sabe nem onde que está o seu youtuber favorito. E era isso, se você não conseguir renovar a residência, você vai ter que procurar outro prestador de serviço e aí você vai ter que fazer tudo de novo. Pode ser que você consiga passar por tudo isso aqui e conseguir renovar? Olha, não sei, o Panamá, às vezes você consegue pagar alguém e tal, não sei o quê, vai ter que ser por aí. Porque se você quiser fazer tudo na lei, sinto muito, você não vai conseguir renovar. tá bom? Seis, se você é aposentado ou italiano, saiba que você não precisa residência provisória. No italiano, você pode fazer a residência permanente direta, um processo só, você não precisa fazer o processo de residência permanente. Você vai, abre a conta bancária, coloca 10 mil dólares lá, a gente faz o processo de trâmite, né, de seis meses, depois você renova para a residência permanente direta. Você só precisa ter um comprovante de residência, um aluguel no país ou a abertura de uma empresa que você está demonstrando o laço com o país. Já o aposentado também, abre a empresa, a gente faz um comprovante de residência lá e tal, tranquilo, comprova a renda do aposentado, que é mil dólares, mais ou menos, de INSS ou aposentadoria privada, que dá para duas pessoas. sete, se você está disposto a investir mais de 300 mil dólares e em outubro vai trocar para 500 mil dólares em imóveis, você é um investidor qualificado, você também vai para permanente direto. O processo é um pouco mais caro, mas você também consegue. Então, se você quer esse investimento de 300 mil dólares em imóveis, tem que correr, tem que fazer agora porque em outubro já vai mudar. Ou você investe 500 mil no processo depois de outubro. Mas tem uma coisa que esses próprios advogados aí, os malandros, nem oferecem porque eles querem aquele processo de empresa que é mais barato e eles conseguem enganar as pessoas. E muitas pessoas fizeram o processo, e a gente sabe, porque os clientes estão vindo aqui consertar com a gente e estão reclamando desses advogados. E é o processo de investimento através de, é o processo de dois anos do Nações Amigas e você investir 200 mil dólares. É um processo muito simples, é muito melhor do que essa abertura de empresa. E a abertura de empresa, ele é complexo, tá? Você pode fazer, tranquilo, mas é mais complexozinho e você pode, e é melhor que você mora no Panamá porque você tem que pagar os impostos, você tem que ficar atento. E o custo de manutenção da empresa, ele é maior, tá? Porque você tem que ter um contador, você tem que ter também o advogado cuidando do seu processo. Então é muito mais fácil se você tiver o capital, você investir 200 mil dólares numa renda fixa. E você não precisa ter a empresa, você só precisa ter a conta e a renda fixa, pagando 6% ao ano, 200 mil dólares e pronto. Dois anos depois, você faz o processo de residente permanente e acabou. Você não precisa encerrar a empresa, você não precisa fazer nada. Esse é o processo mais simples que tem. ou comprar um imóvel de 200 mil dólares também faz a mesma coisa. Dois anos, processo de residência provisória e depois renova. Beleza? É assim. Mas eles não falam isso. Eles não falam que existe processo. Conclusão. Você não precisa acreditar em mim, né? Que eu botei aqui. Não precisa fazer o processo comigo, eu nem vou oferecer aqui. Não vou botar preço, não vou botar nada, você não precisa fazer minha consultoria, não estou falando nada pra você, mas eu vou te dar um conselho muito importante. Como, quando a gente descobre que tem uma doença, seja séria, ou se você quiser fazer uma operação plástica ou qualquer outra coisa assim, você acaba consultando várias opiniões de um médico, certo? Uma, duas, ou três, quatro, eu tenho que ser mais de uma, tá? Então eu sugiro que quando você vai tomar um passo importante na sua vida como imigração, tirar residência, por domicílio, abertura de empresa, essas coisas são muito sérias. Então eu sugiro que você consulte mais de um advogado, mais de um especialista em internacionalização. Não precisa ser eu, não precisa, pode ser os nossos concorrentes principais que você sabe quem são, são sérios, são empresas sérias, a gente tem dois concorrentes no Brasil que são sérios. agora não vai no seu youtuber preferido lá, bolsonarista, ou um maluco lá que começou a fazer isso porque mudou para outro país, que não sabe o que está fazendo ou está dando um golpe. Não faça isso. Consulte quem sabe que é especialista mesmo, quem tem uma empresa sólida para fazer isso. Consulte o preço, consulte, e não vai só por preço, tá? Porque às vezes do barato isso é caro. Sério mesmo. E assim, eu sou muito sincero, tá? E no mundo dos negócios, isso acaba me prejudicando, eu botei aqui. Eu sempre exponho essas coisas e eu acabo, às vezes, criando briga na internet, as pessoas acham que eu crio briga e na realidade eu quero ajudar os meus clientes. Sabe o que acontece? eu sei que as coisas estão acontecendo porque o cliente é prejudicado e vem atrás de mim. Então, eu só estou expondo isso para você que segue o meu canal não ser prejudicado. Então, se você for fazer o processo em qualquer outro lugar que não seja comigo, inclusive comigo, pergunte essas oito coisas que eu coloquei aqui. Essas oito perguntas aqui, tá? Pelo menos eu expondo isso aqui eu consigo dormir de noite. Tá aqui. Tá? Pelo menos eu consigo dormir de noite e não prejudico ninguém. Eu cobro caro justamente porque eu consigo prestar tudo isso aqui. Eu tenho um advogado top que tem endereço. Eu faço o contrato no Brasil. Eu faço o contrato no Brasil antes com o meu advogado no Brasil que trabalha para mim. A gente faz o contrato de prestação de serviço no Brasil. Vocês pagam metade do serviço depois pagam outra metade do serviço lá no Panamá e lá vocês têm o advogado com toda a infraestrutura no Panamá num prédio top no Panamá com endereço no Panamá inclusive o endereço está no meu site lá embaixo no rodapé. Certo? Não vou oferecer mais serviço nenhum não vou oferecer consultoria aqui não vou oferecer curso nem nada. Vocês tomam a decisão de vocês é um serviço de utilidade pública não sejam enganados nem no Panamá nem no Uruguai nem no Paraguai nem no Chile Costa Rica e muito menos nos Estados Unidos. Pergunte estas principalmente peça para falar com o advogado local junto com especialista especialista de internacionalização tudo bem beleza fale junto com o advogado local eles precisam de advogado local nos países às vezes eles tentam esconder o advogado local para você não ir direto no advogado local que também porra brasileiro né ir direto no advogado local para tentar economizar e tal o advogado às vezes manda você ir a merda porque eles são parceiros ele não vai atender você por fora para você economizar isso é coisa de brasileiro chinelo então os melhores advogados estão com os melhores prestadores de serviço de internacionalização a gente tá com os melhores advogados porque a gente tem credibilidade a gente tem credibilidade no mercado então a gente não trabalha com advogadozinho de fundo de cantal a gente trabalha com advogado com endereço e se você quiser falar com eles eles cobram para falar mas eles vão te prestar um serviço top e você vai ter o seu serviço prestado e garantido a menos que você tenha problema com documento aí o problema é contigo tem que resolver beleza então esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma